Destino Faço o flashback do prazer Lembrando os melhores momentos Eu choro então Meu coração tá contra a mão Fazendo as chuvas no seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei a confusão que amor igual não tem E todo casal que se ama pra valer Às vezes se pede sem saber Que é natural prova de amor E ai meu amor, se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou aqui Estou aqui, todo casal Se anda pra valer Às vezes se pede sem saber Que é natural prova de amor E ai meu amor, se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou aqui E as lindas noites com você Moro no meu pensamento Faço o flashback do prazer Lembrando os melhores momentos Eu choro então Meu coração tá contra a mão Fazendo as chuvas no seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Você me amando e eu te amando também Eu cheguei a conclusão que amor igual a amor igual não tem Todo casal que se ama pra valer Todo casal que se ama pra valer Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Às vezes se pede sem saber Aí se chama Escuta aqui Vamos lá Escuta aqui que eu tô morrendo de saudade Dentro do carro não matei toda a vontade Ficou na boca aquele gosto de desejo Na correria de repente a gente fica Assim você me provocando Eu sei que não tem jeito No meio da viagem você quer parar Aí não né mulher Cira a mão daí, para de bobagem Quebrando o clima me deixou na desvantagem Tá de farol vermelho e eu a 100 por hora Fica pedindo muita calma nessa hora Já não dá mais Preciso de você Escuta aqui Você tentou se distrair Com o meu calor E me deixou assim Escuta aqui Você tentou se distrair Com o meu calor E me deixou assim E me deixou assim Escuta aqui que eu tô morrendo de saudade Dentro do carro não matei toda a vontade Ficou na boca aquele gosto de desejo Na correria de repente a gente fica Assim você me provocando Eu sei que não tem jeito No meio da viagem você quer parar E tira a mão daí, para de bobagem Quebrando o clima me deixou na desvantagem Tá de farol vermelho e eu a 100 por hora Fica pedindo muita calma nessa hora Já não dá mais Preciso de você Escuta aqui Você tentou se distrair Com o meu calor E me deixou assim Escuta aqui Escuta aqui Você tentou se distrair Com o meu calor E me deixou assim Escuta aqui Escuta aqui Você tentou se distrair Com o meu calor E me deixou assim Escuta aqui Escuta aqui Escuta a Fanática FM Vamos embora de mais uma? Sexta-feira Bora! Sexta-feira à noite Quem quiser me ver Tem que ser da noite Pois a noite é uma criança A gente fica na balada É o dia amanhecer A gente curta a madrugada Faz o que quiser fazer E bota a merrobeca Muda o visual Pra curtir o samba Lá no bobo tem que tá legal Ligado na parada É o dia amanhecer A gente curta a madrugada Faz o que quiser fazer Eu tô no vale Eu tô na pista Eu tô na ronda Tem muita gata Muita treta Muita onda Até parece fevereiro Mas ainda nem é carnaval A gente beija a gente fica A gente rala Detona a boca do balão A gente abala Se não tem nada A gente tenta levantar o astral A vida é pra viver A vida é pra viver O mundo é pra curtir É o dia amanhecer É o dia amanhecer É o dia amanhecer A gente curta a madrugada Faz o que quiser fazer Bota a merrobeca Muda o visual Pra curtir o samba Lá no bobo tem que tá legal Ligado na parada É o dia amanhecer A gente curta a madrugada Faz o que quiser fazer Eu tô no bairro Eu tô na pista Eu tô na ronda Tem muita gata Muita treta Muita onda Até parece fevereiro Mas ainda nem é carnaval Tá chegando já Tá chegando Tá chegando A gente beija a gente fica A gente rala Detona a boca do balão A gente abala Se não tem nada A gente venta A gente tenta Tenta levantar o astral A vida é pra viver Muda é pra curtir Tem tudo é papo A gente tem que relaxar Tem que ter prazer Tem que ter prazer Tem que liberar 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 A vida é pra viver Muda é pra curtir Tem tudo é papo A gente tem que relaxar Tem que ter lazer Tem que ter prazer Tem que liberar 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 Mas tem que liberar 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 A vida é pra viver Muda é pra curtir Fala chefe A vida é pra viver A gente tem que relaxar Tem que ter lazer Tem que ter prazer Tem que liberar Tem que liberar A vida é pra viver Tudo é pra curtir, nem tudo é pra puxar A gente tem que relaxar Tem que ter lazer, tem que ter prazer Tem que liberar, liberar, liberar Tem que liberar, liberar, liberar Tem que liberar Sexta-feira! Mais uma canção do nosso DVD Chama-se Céu de Dubai Vamos que vamos Nosso olhar se entendeu Maçarigo acendeu A vontade exalou no ar É tão bom ver nascer Se entregar ao prazer Minha boca quer te beijar Vem cá, aponta Me leva Me faz viver Entra nesse fogo Paz de tudo um pouco Deixa eu ficar louco Por você Você Paz de tudo um pouco Deixa eu ficar louco Por você Coração me chama De amor Deu olhar me chama Eu vou Suja minha cama Jura que me ama, me ama, me ama Coração me chama De amor Deu olhar me chama Eu vou Suja minha cama Jura que me ama Te darei Te darei Te darei o céu de Dubai, tudo e muito mais, te darei, te darei, te darei o céu de Dubai, tudo e muito mais. Te darei, te darei, te darei o céu de Dubai, tudo e muito mais, te darei, te darei, te darei o céu de Dubai. Nosso olhar se entendeu, passarico acendeu A vontade exalou no ar É tão bom renascer, se entregar ao prazer Minha boca quer te beijar Vem cá, pronta, me leva, me faz viver Entra nesse fogo, faz de tudo pouco Deixa eu ficar louco por você Entra nesse fogo, faz de tudo pouco Deixa eu ficar louco por você Coração me chama, de amor Eu vou olhar de chama, eu vou Suja minha cama, me jura que me ama, me ama, me ama Coração me chama, de amor Eu vou olhar de chama, eu vou Suja minha cama, jura que me ama Te darei, te darei, te darei o céu de Dubai Tudo e muito mais Te darei, te darei, te darei o céu de Dubai Tudo e muito mais Te darei, te darei, te darei o céu de Dubai Tudo e muito mais Te darei, te darei, te darei o céu de Dubai Tudo e muito mais Faz uma canção do samba aí O tempo me fez enxergar Que a gente precisa brigar Lutar e tentar ser feliz por nós dois A vida veio me ensinar Que às vezes o deixa pra lá A gente fingir que esquece mais Depois, na hora em que o certo é calar Você sempre insiste em errar E tira do fundo do peito o passado Não vê que o que importa é você Não deixa isso acontecer Só quero poder ficar sempre do seu lado Só quero fazer você entender Eu te amo Eu te amo Que tudo no mundo pode acontecer Eu te amo Me deixa mostrar Que o amor é maior Que o amor é maior Que está do meu lado Te faz bem melhor Que se entrega sem medo de errar Vem de vez pra ficar Só quero fazer você entender Que eu te amo Que tudo no mundo pode acontecer Eu te amo Me deixa mostrar Que o amor é maior Que está do meu lado Te faz bem melhor Se entrega sem medo de errar Vem de vez pra ficar Toda vez que o desejo Me chama é você Toda vez que o meu peito Me chama é você Só de imaginar Só de imaginar Sinto frio e calor Acorrentado Estou nas mãos Desse amor Se está certo ou errado Me quero saber Eu estou apaixonado Apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo Tô querendo um contrato Tô querendo um contrato E assim te provar Eu te adoro Só quero poder Te abraçar Me ver pra te amar Já não se sabe o momento exato de partir Não quero Não quero me entregar Tão cedo Aquele amor que eu senti Quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Não vejo Não vejo mais o brilho dos seus olhos Eu tô jogando fora O amor que vem no coração Eu fico disfarçando O brinjo Que não sei E pouco tempo rola tudo Outra vez Camão, 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 camão Ea, 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 oh Camão, 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 ea Camão, 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 ea, 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 oh E já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo, tão cedo Aquele amor que eu sei, Chico, não te conheci Não tá rolando mais faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim E nem sem saída posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos juro foi bom Mas tudo que acende apaga o que era doce e se acabou Quando eu preciso ir embora, você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora o amor que vem do coração Eu fico disfarçando, finjo que não sei Pouco tempo rola tudo outra vez Quando eu preciso ir embora, você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora o amor que vem do coração Fico disfarçando, finjo que não sei Pouco tempo rola tudo outra vez Faz tempo! Mais um do samba aí, se chama Arrepio E da canção, as minhas preferidas Um sinal no rosto tão interessante Eu ali disposto a me apresentar Me amarrou, me amarrou, me amarrou Vou me aproximar Ela tem o corpo hipnotizante Eu pensei de novo, vou me apaixonar Já me ganhou, já me ganhou Já me ganhou, vou ver no que dá Se bater mais forte o coração É sinal que a gente tem a ver Vamos juntos jogar nessa paixão E depois o tempo irá dizer É amor, pois quando embarga a voz É amor, vai arrepiando todo o corpo Como fogo em nós É amor, tão fácil de perceber É amor, a felicidade em dobro Faz o mundo entender Um sinal no rosto tão interessante Eu ali disposto a me apresentar Me amarrou, me amarrou, me amarrou Vou me aproximar Ela tem o corpo hipnotizante Eu pensei de novo, vou me apaixonar Já me ganhou, já me ganhou Já me ganhou, já me ganhou O tempo irá dizer É amor, pois quando embarga a voz É amor, vai arrepiando todo o corpo Como fogo em nós É amor, tão fácil de perceber É amor, a felicidade em dobro É amor, a felicidade em dobro Faz o mundo entender É amor, buscando embarga a voz É amor, vai arrepiando todo o corpo É amor, como fogo em nós É amor, tão fácil de perceber É amor, a felicidade em dobro Faz o mundo entender É amor, a felicidade em dobro A felicidade em dobro É amor, a felicidade em dobro A felicidade em dobro Boa parte, cara! Arrepio! No chão a gente costuma pedir pra galera filmar na palma da mão essa canção assim Palma da mão, palma da mão, palma da mão Quem tá no carro, quem tá em casa, quem tá no churrasco Quem tá vendo TV, quem tá com o rádio ligado aqui na Fanatica FM Filma na palma da mão, palma da mão Quer saber, quer saber, eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber, tô querendo te ver de novo Quer prazer, quer prazer, tô aqui à disposição Quer prazer, quer prazer, tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar, vai, deixa, deixa Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito Vai ficar com ele, mas pensando em mim Vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Vai ficar com ele, mas pensando em mim Vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Quer saber, quer saber, eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber, tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer, tô aqui à disposição Quer prazer, quer prazer, tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar, deixa essa gente falar Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar Olha, deixa essa gente falar, ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar Vai ficar com ele, mas pensando em mim, vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai liga pra mim, vida diamante não é tão ruim Vai ficar com ele, mais pensando em mim, vai dormir com ele, mais pensando em mim Se tiver com fome, vai liga pra mim, vida diamante não é tão ruim Quer saber, quer saber, eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber, tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer, tô aqui à disposição Quer fazer, quer fazer, tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar, deixa essa gente falar Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar Deixa essa gente falar, ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar Olha, deixa essa gente falar, ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar Vai ficar com ele, mas pensando em mim, vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim, vida de amante não é tão ruim Vai ficar com ele, mas pensando em mim, vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome vai ligar comigo, vida diamante não é tão ruim A saudade bateu no coração, naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recorreçar, emendar nossa coxa de algodão E aquecer nosso amor pra misturar, o frio da solidão, a saudade A saudade bateu no coração, naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recorreçar, emendar nossa coxa de algodão E aquecer nosso amor pra misturar, o frio da solidão, é E só agora infelizmente analisei, sua importância no meu mundo E quanta falta você faz em meu viver, porque o meio haverá de ter De não sofrer, o jeito de não ficar, sempre a chorar Se o fim justifica o meio, você pode perdoar O pagode não pode parar, quem tá em casa joga a mãozinha lá em cima Energia positiva, balança, balança assim ó Mensageiro Brasil Mensageiro Brasil E vai mensageiro levador, de um brasileiro sonhador Cansado de ver e não levar, quase nada A coelera Vem do chão A farinha Mais um pão O amor a cura pra esse povo Calejado Sofrendo limoeiro Vale mão Índio branco Meu irmão Sambaia Puro sangue novo Viva a minha incigenação E quando a noite vem chegando, lembro do sertão Eu dava a mão e me mudava pra brotar do chão A gente nos bate a saudade do meu amor Mas só volto como vencedor orgulhoso desse país Oh, 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 oh Olha Culet Mensageiro Brasil Fala de BFM Marcos Vinícius Oh, 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 oh Eba Da negona, é dado Desse jeito tá faltando a número Aí não pode Aí não pode Desse jeito nossa vida, onde vai parar? Qualquer coisa você briga É um pega pra capar, faz difícil a convivência Faça aqui um favor, põe a mão na consciência Tá faltando amor Nosso relacionamento tá perdendo a emoção O teu jeito e o medo vai cercar a nossa paixão Baixa a bola, baixa a tua bola, a toda tua vida Eu não tenho hora, vivo na corrida Pra te dar conforto, pra te dar varida Pra fazer teu gosto, faço da mentira Amor, não mete essa Pensa direitinho, o que vai fazer? Cuida com carinho, do seu bem querer Larga seu costume, para de arerê Esse teu ciúme não tem nada a ver, amor Não mete essa Desse jeito, desse jeito nossa vida Onde vai parar? Qualquer coisa você briga É um pega pra capar, faz difícil a convivência Faça aqui um favor, põe a mão na consciência Tá faltando amor E desse jeito nossa vida Onde vai parar? Qualquer coisa você briga É um pega pra capar, faz difícil a convivência Faça-me um favor, põe a mão na consciência Tá faltando amor Ex-amor, tô fora Ex-amor, tô fora E toca o telefone Eu voltei e vou ler quem será Tá mandada, não mostra o nome Esse cabra baixou Sai pra lá Conhe outra vai Conhe outro lance É um karma que eu tenho a me procurar É a intriga de um velho romance Sai pra lá Eu quero é paz, não tô pra jogo não Sai pra lá Mas eu não quero figurinha repetida Que meu alvo é novo Sai pra lá Tô em outra fica cuidando da sua vida Porque eu não quero nem saber Sai pra lá Deixa no tempo que o tempo levou Sai pra lá Mas eu já tenho outra casa, outra vida e um novo amor Sai pra lá E deixa quieto o que não deu certo O que acabou Bora, samba aí Esse amor não vale a pena Esse amor não vale a pena Mas chega todo carinhoso Dá beijinho, faz gostoso E no fim, só traz problema Esse amor não vale a pena Esse amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho, faz gostoso E no fim, só traz problema Tava saindo, pronto pra zoar E de repente toca o telefone Eu voltei e vou ler quem será Tá mandada Tá mandada, não mostra o nome Esse cabrava Jô, sai pra lá Eu tô em outra vibe Tô em outro lance É o karma que eu tenho a me procurar É a intriga de um velho Se liga aqui, ó Sai pra lá, mulher Eu quero a paz Não tô pra jogo Sai pra lá Mas eu não quero figurinha repetida Que meu alvo tá novinho, né? Sai pra lá Tô em outra fita Cuida da sua vida Porque eu não quero nem saber Vai pra lá Deixa no tempo Que o tempo levou Vai pra lá Mas eu já tenho outra casa Outra vida E um novo amor Vai pra lá E deixa quieto O que não deu certo É que acabou Bora balançar Esse amor não vale a pena Esse amor não vale a pena Mas chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso e não fiz Só traz problema Esse amor não vale a pena Esse amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso e não fiz Só traz problema Esse amor não vale a pena Esse amor Esse amor não vale a pena E vai chegar todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso e não fiz Só traz problema Esse amor não vale a pena Esse amor não vale a pena Chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e não fiz, só traz chamelema Bora, salva aí! É Beto! Tá passando pronto, olha aquele meu rolê aqui na Fanatica FM, meu parceiro Ela me liga, mole, você acha que eu vou atender? Não atende essa garota chata não, mané Tô fora! Fanatica! Edson! Salva aí!